salve ae lindões está começando para vocês que assistem aqui pela web o nosso top 10 tênis de trilha 2023 ano passado eu fiz um top 5 tênis de trilha eu estava retornando as trilhas depois de um período longe delas por conta da minha perna fraturada eu não pude correr trilhas como eu gostaria e esse ano sim todas as provas que eu quis correr todas as os deleitos que foram participar das provas de trilha eu fiz a prova mais louca da minha vida de trilha esse ano que foi o ccc do montblanc 100 quilômetros com 6.300 6.300 de nível positivo fiz o caminho de santiago acabei de voltar 808 quilômetros basicamente oitenta por cento de trilha fiz a missão eu fiz em dom e tinha fiz um monte físico tutan 70k esse ano foi um ano da trilha cara então assim eu tinha que fazer um top 10 e é por isso que esse vídeo está entrando no ar hoje para você se você é um corredor de trilha está na dúvida de qual tênis você vai escolher não pode perder esse vídeo tem que saber que esse vídeo não seria possível seu apoio da jasper tá porque que a jasper uma loja que tem lá em bhf na verdade em nova lima mas ela também tem a loja online e na jasper se encontra todos os modelos de tênis de trilha do brasil que estão disponíveis no brasil então assim como o envio das marcas de trilha para os canais é bem complicado porque as marcas são pequenas é pouca gente não são operações menores se não fosse o apoio da jasper top 10 não seria possível então vou deixar o link da jasper aqui embaixo entre na jasper vai lá deu uma olhada que ela tem tudo que você precisa se você quiser correr trilha então obrigado jasper roda vinheta zacarias que agora é o top 10 da montanha das do barro da trilha da porrada e vamos lá número um cara número 10 começar pelo número um ai ai esse aqui ocorre trilha é o tênis da olímpicos primeira coisa que eu vou falar eu não fiz o que viu desse tênis ainda eu usei uma vez tá eu tenho várias coisas para dizer sobre isso você vai esperar falar fazer o review dele que eu vou fazer mais pra frente não vai ser agora mas porque ele tá aqui no no na décima posição primeiro porque a olímpicos é uma marca brasileira que decidiu investir também na trilha isso é muito importante cara porque a bairro maioria não cara 100 por cento dos calçados de trilha que a gente tem no brasil são de marcas gringas a gente não tinha até ocorre trilha uma marca brasileira fazendo um tênis de trilha então esse é o primeiro tênis nacional desenvolvido em território nacional e feito em território nacional especificamente para as trilhas o corre trilha ele tem uma proposta bem parecida com a do corre 3 né mas ele tem alguns reforços aqui na frente para deixar um pouco mais durável a biqueira é fusionada é externa o cadarço é diferente também aquele cadarço redondinho que a gente curte na trilha a língua é igual do corre 3 tripinha cabedal colar igual do corre 3 tripinha com aquela espuminha interna vem esse puxador aqui atrás que eu não entendo muito bem ele ele tem material refletivo e o material de entressola que é o eleva que é o mesmo material do corre 3 ele vem uma versão um pouquinho mais parruda que eu quero dizer com isso a eu uso corre 3 e botei o corre trilha no pé não achei que é a mesma coisa isso não é de verdade o material é o mesmo mas a densidade do material que tem aqui no corre trilha é diferente ele fica mais denso tá e é normal que isso role mesmo para trilha porque na trilha você coloca um material muito aerado ele vai se deteriorar muito rápido a trilha tem esse poder de acabar com calçados né cara então assim a olímpicos pensa nisso coloca um material mais denso aqui vamos para o outro lado só para você ver é gripe multidirecional né aqui para frente ele mira para frente aqui para trás ele mira para trás para ajudar na sua descida ajuda na sua subida é todo esse material aqui é vibran o que é bom para caramba porque é um material super durável então assim tô muito contente que o mercado brasileiro tenha concebido um calçado para trilha não fosse isso certamente não estaria aqui no meu top 10 ele é ele tem muito a crescer como calçado de trilha muito mesmo tá então assim teriam outros calçados que foram melhores do que o corre trilha que estariam no meu top 10 não fosse o corre trilha um tênis feito no território nacional então eu quero botar esse tênis aqui que eu quero que a olímpicos invista nesse tênis e faça um corre trilha ainda melhor para o ano que vem então décima posição olímpicos corre trilha vamos para o número 9 bom tenho muita propriedade para falar desse tênis aqui primeiro porque eu corri com ele o utmb para ti foi em setembro segundo que foi eu fui com ele para o caminho de santiago cara programa fôlego fez uma parceria com a misuno eu levei dois tênis com o caminho de santiago um de asfalto que era o sky 7 e o de trilha que era o da x7 que esse cara aqui eu levei a versão goretex inclusive vou deixar aqui na descrição o link da versão goretex que para mim é melhor do que essa daqui só que eu quando acabou o caminho de santiago o kiko roubou meu da x7 goretex ficou com ele é mas o da x7 é versão padrão é muito interessante também a base do tênis é bem larga bem larga mesmo você vai ver aqui de perto então você vê que ele não tem nenhum material anti torção o o gripe é um gripe mediano então assim ele aceita você pegar barro molhado aceita você pegar estradão não te atrapalha cara eu corri com esse tênis 250 quilômetros todo toda parte do pirineus do caminho de santiago e depois de pamplona até leon basicamente são mais 200 quilômetros e não mais 100 quilômetros eu fiz com o da x7 então assim é se você sai da sua casa para correr pega um teco de asfalto depois entra na trilha não tem problema o taco dele é um taco pequeno ajuda na no no aclive ajuda no declive né porque também são tacos multidirecionais aqui pra frente aqui para trás é um tênis muito interessante o cabedal dele podia respirar um pouco mais mas a base é bem larga o toolbox é bem larga seus pés trabalham legais lá dentro ele acaba sendo um tênis quase que resistente à água por conta desse cabedal mais fechado eu pedi pra mizuno que ele seja mais respirável no ano que vem vamos ver se eles vão me me atender nesse pedido atender a nós né corredores de trilha mas em resumo é um tênis muito interessante a sem cadarço porque eu lavei ainda não botei o cadarço de volta mas é muito interessante tem esse puxadorzinho aqui atrás dos três lançamentos da mizuno que era o mujin o ibuki e o daish o daishia sem dúvida o melhor de todos recapitulando para você esse é o da x7 ele pesa 304 gramas aqui no modelo 42 tem 10 milímetros de drop ea versão goretex que é a versão que vou deixar a descrição aqui de 1099 por 584 reais um puta preço senhor preço clique aqui em baixo tá bom nono lugar vamos ao oitavo oitava posição cara eu fiz o vídeo desse cara vou deixar o link aqui embaixo todos os livros que eu já fiz vai ver aqui embaixo se você quiser informações mais completas do tênis você pode olhar bom a a um ela tem dois tênis que ela trabalha muito forte nesse trabalhou muito forte nesse ano para trilha que é o cloud ultra na versão 2 ou acho que dois e o cloud vista que é o tênis novo leve mas reduzido ele intermediário ele não serve para você pegar barro lama ele é um tênis que vai servir muito melhor para trilhas mais roladas para estradão de terra o taco são tacos bem pequenos bem sutis tá vendo aqui ó ele tem a a placa speedboard aqui dentro que ajuda a dar estabilidade para o tênis o cabidal dele é uma obra de arte uma obra de arte super respirável a base do tornozelo é uma base bem baixa ou seja você consegue ter bastante mobilidade o que na trilha é fundamental e eles diminuíram muito aquele vinco que existia aqui ó em outros calçados de trilha mais antigos da on esse vinco pegava muita pedra então isso terminou aqui com a nova família de trilha tanto cloud ultra quanto cloud vista vieram com esse vinco menor basicamente eliminando a chance de de entrar pedra aqui agora a tecnologia cloud tech ainda tem um problema né entre a areia entre a terra molhada nos buraquinhos é então se você tem que se acostumar com isso para você curtir é não pode não pode noiar porque toda hora entra entra mesmo terra dentro dos calçados de trilha da da onda de prioridade para provas mais roladas estradas de terra que aí você vai se dar bem tênis é muito versátil muito dinâmico e é muito bonito cara não tênis deve ser usado é lifestyle sem problema nenhum tá esse tênis aqui ele tem 9 milímetros de drop 295 gramas aqui no modelo 42 e o preço sugerido dele é 899 a um nunca dá desconto não tem desconto não não tem não reclama comigo reclama com a um vai lá no site da um porque eles não dão desconto vai lá mas assim entre os dois cloud ultra e cloud vista o cloud vista se encaixa mais no meu perfil de corredor tá por exemplo eu vou fazer uma trilha de sábado lá no retiro em bh que é uma que são trilhas técnicas mas que nunca tá molhado encharcado só que dá pra ver com esse tênis aí eu vou pegar um trecho de asfalto depois o resto de trilha o dor do trail que a gente chama dá pra ver com esse tênis é um tênis mais versátil mais leve mais gostoso de correr também do que o cloud ultra por isso está na minha lista aqui no oitavo lugar quer saber quem foi o sétimo se liga sétimo lugar uma das maiores surpresas do ano pra mim nos tênis de trilha foi esse cara aqui é porque eu tô te falando isso isso aqui é o salcone ride 15 tr tem review dele também aqui na descrição é porque porque a salcone ela tem o peregrine e o ride 15 tr eu não conhecia esse tênis e aí a salcone mandou esse tênis para testar e eu tinha na minha cabeça minha experiência de corrida com peregrine que é um tênis mais parrudão mais duro mas para terreno muito cheio de obstáculo entendeu e a família ride desde o asfalto já é uma família mais versátil tênis intermediário serve para vários tipos de treino eu gosto muito da família ride quando eles entregaram o ride tr cara eu falei pois tênis vai cair para mim como uma luva e caiu de verdade tênis é maravilhoso material de entressola dele é um material super responsivo super mesmo ele até um pouquinho mais firme do que eu gostaria se ele fosse um pouquinho mais macio talvez ele tivesse galgado lugares maiores aqui melhores aqui na minha na minha lista o cabedal dele é bem fechadinho bem seguro biqueira externa tá vendo de material fusionado bem confortável no colar a língua também tem um bom preenchimento de espuma cara é um tênis perfeito para trilha eu falei que ele tem uma um passadorzinho externo aqui que eu não entendo né falei isso no review que para quem corre trilha sempre passando em galho etc é o que eles podiam resolver porque não faz sentido esse passador não serve para nada é mas o tênis é muito bacana ele tem gripes multidirecionais também é não precisa ter gripe no meio para diminuir o peso do tênis esse cara que pesa só 286 gramas aquele modelo 42 e ele tem 8 milímetros de drop para quem está começando na trilha o tênis não pode ser nem baixo demais nem pesado demais pesado demais atrapalha porque o cara não está acostumado e baixo demais o cara vai sentir demais a pedra ou as imperfeições galho etc da trilha então ele tem que ser um tênis intermediário e que seja parecido com versões de asfalto e exatamente o que o raio de 15 é ele é muito parecido com o raio de asfalto então eu gostei muito desse tênis muito mesmo se fosse um pouquinho mais macio talvez ele tivesse ali em quinto quarto colocado na minha lista mas ele é muito seguro é um tênis muito bacana e é um excelente investimento pelo preço que ele está 999 se a jessica encontrar um desconto 999 já que 10 de desconto vai para 900 pau 899 beleza links aqui embaixo esse foi o sétimo quer saber o sexto sexto lugar é com muito prazer que eu volto a trazer um tênis da salomon para o nosso top 10 top 5 top cara a salomon foi disparada 2 de 2013 até 2018 19 a marca mais importante da do mundo para trilha cara e o programa fôlego teve parcerias com a salão muito importante quando ocorreu trafiordi corrida salmo cara quando ocorreu o período perineu corrida salmo é primeira vez que eu fui para miúte corrida salmo então assim era um tênis muito seguro antes que aconteceu a evolução dos calçados que isso foi muito causado pela roca né a roca ela mudou o calçado de trilha é diminuiu muito peso dos calçados e os materiais de entressola precisaram ficar mais aerados para o tênis entrar na briga dessa nova briga essa nova ordem mundial dos calçados de trilha ea salmo demorou para entender isso e ela agora entendeu esse aqui é o sense ride número 5 cara primeiro você percebe que ele tem uma super tecnologia rocker o material novo de entressola é um material bem mais aerado cara o tênis fica muito mais versátil e aí além disso você tem nesse calçado as mesmas marcas registradas o dna da salomon que é muito bacana que são o quick lace para você amarrar com a fivelinha que ajuda muito cara na trilha porque calçado desamar muito mais na trilha do que no asfalto e o conta grip que é o material de é de solado da 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 salomon que é o melhor se não for melhor no melhor do mundo em todos os o melhor do mundo na trilha com certeza é então o que a salomon produz de aderência e agarre no solado nenhuma marca consegue produzir então isso deixava tênis mais pesado e aqui no no sense ride número 5 não a gente tem um tênis que entra num patamar de peso muito interessante muito gostoso de usar né perdeu a sala não deixou pra trás aquela aquela aura do speed cross da tênis duro de tênis complicado design de estradão de terra trilhas roladas era sempre para trilhas mais molhadas não sense ride é um tênis bem versátil bem versátil mesmo esse daqui cara ele tá com 8 milímetros de drop tá ele pesa 286 gramas super legal peso para um tênis de trilha e o preço dele é mil e noventa e dois reais já com desconto vou deixar aqui embaixo também se a jasca encontrar alguma coisa é na jasper quinto colocado nunca fiz nunca botei um tênis da norte fez no top 10 esse aqui é o vectiv enduris 2 puta tênis legal velho primeiro que ele é lindo né linda esse tênis cara foi outro envio da jasper também obrigado jasper é várias coisas sobre esse tênis cara primeiro olha o shape rocker que ele tem cara ele tem um shape muito rocker isso ajuda muito no strike com médio pé ajuda muito na rolagem né na transição é gripe de cinco milímetros todo esse gripe que você tá vendo aqui ó são gripes de cinco milímetros cinco milímetros é o limite para ser confortável numa estrada de terra mais do que isso o tênis já começa a te incomodar na batida da estrada de terra tá então a a norte fez faz um calçado sem placa de torsão tá ele não tem uma placa de torsão aqui ele tem uma placa de tpu aqui atrás que ajuda da sustentação segurança para o calçado o vectiv tem ele tem uma versão com placa de carbono tá esse aqui é o sem placa tá eu não ponho tênis com placa de carbono nosso top 10 aqui é o acabamento do cabedal emborrachado maravilhoso acabamento cara você vê que é de uma obra de arte lateral mais material fusionado aqui a linha desilhosa 1 2 3 4 5 6 furos mais um furo extra a língua tem uma um um preenchimento de espuma a mesma coisa aqui no colar puxadorzinho aqui atrás um super stack high o tênis é espetacular extremamente confortável cara o tênis que depalpa toda a obra ele pesa só 292 gramas ou seja um tênis de trilha tá excelente dá para você fazer treino de estrada rolada dá para você ir para trilha porque é cinco milímetros o taco então assim excelente quinto colocado recapitulando para você 292 gramas seis milímetros de droga adoro seis milímetros de droga adoro é 945 reais lá na jasper também tá bom 945 reais e corre que tem pouco que eles me falaram tá que já vai chegar o três no site da norte fez já tem o três mas como ainda não chegou lá na jasper também não mandaram pra mim você ficou com o review do 2 você vai ficar com o review completo mais pra frente por enquanto não quarto colocado é o trabuco você fala você botou o trabuco em quarto que que vem aí os três pela frente muita gente apostou que esse cara ia ser ia ganhar o melhor da trilha muita gente apostou é muita gente apostou que ele ficar em segundo pelo menos né cara é um puta tênis legal velho é maravilhoso esse tênis eu corri várias provas com esse tênis esse ano mais uma vez no ano passado eu já tinha corrido com o trabuco 10 o trabuco 11 foi um game changer dentro das linhas da ASICS porque porque ele trabalha com o flat foam blast aqui é um material novo né cara então assim a gente tinha um outro material era o flat foam padrão na no no trabuco 10 então isso muda totalmente a sensação de corrida ele é bem rocker tem bastante stack high ele tem um caberdal extremamente seguro com a biqueira fusionada aqui na parte externa é uma amarração dele é maravilhosa com dois passadores mais dois furos mais furo extra cara ele tem aqui preenchimento de espuma no colar também mais puxador aqui atrás eu amo os tênis cara ele podia estar em primeiro podia ele facilmente podia estar em primeiro é que tenho três tênis ali para botar na frente dele que ficaram melhor esse ano mas é um senhor tênis que eu amo e muita gente pergunta vou no terra ou vou no 11 vai no 11 o 11 é melhor que o terra o terra é mais barato você vai chamar mas o 11 é melhor que o terra o ajuste o tênis é melhor o conforto do tênis é melhor o grip do tênis é muito interessante muito interessante você vê que ele não são elementos multidirecionais né ele não muda de direção mas são grips multidirecionais então é muito legal a base dele é bem larga tem bastante espaço toolbox eu amo esse tênis amo tanto que ele saiu do meu armário para vir aqui fazer gravação e voltar para o meu armário bom ele tem 300 gramas esse cara aqui no modelo 42 8 mm drop e o preço é mais legal ainda né cara porque o preço dele é 999 cheio só que meu já vi promoção de 600 e pouco 700 e pouco vou deixar o melhor preço aqui embaixo é um puta preço é o melhor custo benefício do dia que vou te falar hoje é esse aqui tá bom ter terceiro lugar este é o nike z gama trail que tênis foda velho que tênis pica mano tênis que já vem com gator cara que animal quer dizer que surpresa cara eu quis esse tênis eu liguei pra nike falei assim nike me manda o z gama trail eles me encheram o saco demoraram pra caramba para mandar finalmente mandaram a hora que eles mandaram eu falei vocês vão se arrepender porque esse tênis ganhou meu coração velho é um puta tênis cara tem várias coisas que eu amo no z gama primeira coisa olha a base que larga e olha só o que tem de minério de ferro no solo do meu tênis minas é vai correr minas você ver que bonito que é olha que base larga velho é muito larga segunda coisa tem muitos tech high cara e eu adoro é moderno tech high bastante tech high moderno pouca flexibilidade o que também é moderno te dá mais retorno de energia no toe off a amarração dele é muito legal porque ele trabalha com três passadores mais dois furos mais furo extra super respirável uma biqueira protetor aqui na frente ele é lindo ele tem um puxador aqui para fazer o calce ele tem uma uma língua com material fusionado também tênis tem bastante espaço no toolbox tem bastante espaço no calcanhar não incomoda o aquiles tênis é perfeito velho perfeito bom o gripe dele não é aquele gripe extremamente parrudo eu acho que deve ter quatro milímetros cada gripe ele tem muito espaço sem gripe também então eu te indico ele para trilhas mais roladas mas eu corri com ele no retino num dia de chuva e ele foi muito bem então ele tem aderência não escorrega em cima da pedra é um senhor tênis sem falar que essa proteção aqui todos os tênis de trilha tinha que ver com isso cara que é um gator natural a pedrinha não entra aqui dentro é muito normal você pegar pedrinha quando está correndo trilha então assim lá no caminho de santiago várias vezes eu tive que parar tirar o tênis para tirar uma pedra depois voltar para o tênis aqui que enche o saco esse tênis é maravilhoso é um senhor tênis é muito versátil é muito confortável por isso ele é top 3 recapitulando para você esse é o nike segama treo um tênis de quatro milímetros de drop ele pesa 306 gramas 4 milímetros de drop sonho 306 gramas maravilhoso para atender trilha e o preço cheio dele era 1.079 a jéssica estava falando aqui já tem ele por 700 pau é isso 799 799 se você não comprasse tênis 799 você é muito muito otário muito muito e agora segundo colocado quem é o tênis que eu mais amei nesse ano sim mas calma tem o primeiro colocado ainda porque que ele é o segundo você verá muito bem esse é o roca speed gold número 5 o tênis que foi comigo para o mont blanc o tênis que foi comigo pela mission o tênis que foi comigo sei lá inúmeras provas você vai ver que ele está bem desgastado cara porque eu usei bastante esse tênis cara bastante mesmo eu sou apaixonado por esse tênis por vários motivos a base dele é bem larga ele tem bastante espaço no toolbox né cara então ele é bem estável o cabedal é um cabedal forjado num nít mas é um nít expansivo é maravilhoso ele tem um acabamento de tpu aqui uma proteção de tpu em cima do toolbox que é incrível esse acabamento permite que a amarração do tênis seja uma amarração bacana língua tripinha muito espaço muita proteção do aquiles aqui equipe contra forte baixo mais rígido cara sem falar no proflai que é maravilhoso né cara esse material de entressola da roca o gripe do tênis como você vê como eu já desgastei esse tênis cara o gripe do tênis também são elementos multidirecionais né cara tem bastante espaço vazado para ser um tênis para trilhas pesadas ele ter só 292 gramas é algo bizarro né cara porque se olha para o tênis fazer tênis não pode ter só ele tem que ser mais pesado não é isso é o milagre da roca roca consegue só roca consegue fazer isso recapitulando para você esse aqui é o roca speed gold é um tênis como falei de quatro milímetros de drop 292 gramas no modelo 42 o preço sugerido dele é 1199 reais e a jéssica falou que não consegue mais desconto nesse tênis no pics consegue no pics consegue usa seu pics tá então se eu amo esse tênis se ele for tênis que é o maior tênis preferido da natália é o meu tênis preferido porque que ele não é o número 1 você vai ver se ele for tênis querido da trilha pertence a uma marca chama-se roca velho esse é uma fat speed 4 eu vou te contar a história desse tênis né cara primeiro porque assim eu não esse tênis você vai ver que ele tá não foi usado ainda a roca acabou de mandar e eu ainda não usei mas quando eu fui correr o tmb eu estava com o meu speed gold para correr a prova e aí eles tinham testes de tênis isso aqui eu botei uma fat no pé e cara uma fat era tipo a menina dos olhos de todo mundo dentro do tmb tudo se entrava no stand da roca tinha uma fat de cara assim e todo mundo nossa uma fat uma fat quando eu fui correr a prova era só uma fat uma fat uma fat para tudo que era lado e mano que qualquer desse tênis é possível botei uma fat no pé foi dar um trote cara é uma é um outro mundo uma fat é um outro mundo velho ele tem toda a versatilidade do speed gold tem toda a sensibilidade do speed de gold mas é um termos muito mais confortável ele trabalha com dupla camada de pro fly plus tudo aqui ó duas camadas diferentes uma interagindo junto com a outra o cabedal dele não é uma obra de arte cara é um é um quadro do do renois o cabedal fala zaca não é olha é um impressionismo esse cabedal é impressionante parece um jardins de renois de giverni que coisa mais linda velho bom proteção de material fusionado que não destino mais pesado acabamento o acabamento da roca emborrachado aqui na lateral cara esse tênis é incrível bom a minha sensação de corrida com tênis foi assim eu fiquei tão feliz que eu na hora eu fui na loja para comprar eu vou comprar cara não compro um tênis faz anos com tênis eu vou comprar porque não tem no brasil uma fat eu vou comprar vou levar para o brasil cheguei lá não amor de deus manda uma fat que eu usei tô apaixonado é maravilhoso melhor tênis de corrida de trilha que eu já pus no meu pé não tinha meu tênis aqui não é meu número também ou seja vou ter que devolver e esperar chegar meu número mas eu já tive a sensação de corrida e eu já sei do que ele é capaz bom o grip também são tacos de 5 milímetros está um pouquinho mais alto do que o speed gold você vê que ele é mais aderente ele vai dar mais tração para trilhas molhadas mas isso não faz com que ele seja um tênis desconfortável para estradão eu fiz todo meu teste em cima de estradão não machuca a sala do pé cara tem esse que tem para você mudar de direção é maravilhoso conforto interno cara o retorno de energia é espetacular e olha eu não tô brincando que eu falo quando falo que o mundo da trilha pertence à rouca no maior prova de corrida de montanha do mundo que é o tmb você cara 80 por cento da rouca 80 por cento pela galera e tinha um chucão rolando no alto do code ferreti cara eu passei ali tinha o cara contando eram dois caras um olhava falava o outro anotava então era assim rouca 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 nike rouca 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 salão rouca rouca era impressionante essa marca domina o universo da trilha por isso primeiro e o segundo colocados são da rouca é e certamente esse tênis será meu tênis em muitas das minhas provas no ano que vem recapitulando para você este aqui é uma fat speed número 4 tênis de 284 gramas modelo 42 5 milímetros de drop um pau 499 eu pagava o dobro para sentir o que eu senti correndo com esse tênis lá no mundo pagava o dobro só que eu não consegui não tinha meu número 1 e 2 da rouca hein cara que loucura outras marcas pida vamos correr atrás vamos correr atrás porque o patamar já foi colocado a mira está lá em cima vocês têm que atrás é com força o mundo da trilha enorme cara vamos fortalecer esse universo vamos fortalecer o universo da trilha que eu tanto amo gostou do meu top 10 desde seu comentário aqui embaixo quero saber sua opinião deixa o que você teria mudado tinha eu não entraria esse colocaria o outro não sei o que mas respeite a minha opinião por favor que ela é muito importante para mim é e espero pra você também já que está assistindo esse vídeo a gente se vê na semana que vem abraço pra você até lá tchau